Bom, e agora eu vou conversar com o diretor administrativo do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, o Marco Antônio Cadeirão. Marcos, fala pra gente um pouquinho sobre a situação do hospital, qual é a realidade em termos de leitos, né? O doutor já explicou, mas o hospital também tem essa preocupação, a gente sabe que não é uma realidade só de Três Lagoas, conforme ele mesmo diz, mas do Brasil. Mas é, enfim, alternativas precisam ser buscadas. Como o doutor Francisco mencionou, a gente está hoje com 40 leitos, né, sendo que 20 leitos são de UTI e Covid e 20 leitos são de enfermaria. A gente está projetando ampliação para mais 10 leitos de UTI, claro que essa ampliação a gente depende de fornecimento, por exemplo, a gente está adaptando uma área com régua de gases, com rede de gases, adaptando essa área com energia, adaptando essa área com camas. Então a gente também está aí buscando mão de obra, vendo a questão de insumos no Brasil. Você tem uma ideia hoje, né? Nós estamos, hoje nós temos uma usina do nosso oxigênio que funciona, tem uma capacidade de 28 mil metros cúbicos hora. Isso dá um total de 20 mil metros por mês. E temos mais um backup de um tanque, do nosso ladinho aqui que a gente pode ver, de gás, de fornecedores que trazem esse gás para nós, para a gente poder fazer essa vazão no atendimento. Então o hospital está abastecido de gases, de oxigênio. Estamos aí na luta de negociação com fornecedores para que não faltam esses insumos de materiais e de medicamentos e que isso é um problema no Brasil, que a demanda está muito procurada em todo o Brasil por conta da ocupação de leites. Então isso a gente está tentando nos anteceder para que não falte para os nossos pacientes aqui de hoje de Três Lagoas. A partir de quarta-feira, a gente fez essa ampliação de leites, a gente mandou buscar em São Paulo essas instalações de gases medicinais, a estrutura de gases medicinais, que amanhã o transportador deve estar aqui com esse material. Nossa equipe técnica vai botar em funcionamento, fazer a instalação. Provavelmente amanhã às 19 horas a gente tem essa ampliação aí de mais 10 leites de UTI. A gente tem trabalhado forte com o município e com o Estado para buscar soluções para tentar desafogar. A gente tem uma procura muito grande de leites dentro do hospital, de enfermarias e de UTI. E a gente tem feito um trabalho muito forte também com as empresas. A gente tem buscado, e esse é o momento, a pandemia realmente está num ápice muito elevado hoje, e faz com que a gente busque então a alternativa de todos aqueles que conseguem contribuir de alguma forma. A gente está pedindo aí para algumas empresas ajudarem a gente a adquirir novos catéteres. A gente está precisando de cama, a gente está encaminhando isso para o Ministério Público, essa solicitação de cama. Precisamos de 15 camas para aumentar as instalações e precisamos também mais de 15 macas para aumentar essa demanda, que hoje a gente está com uma demanda vindo regulada para a nossa porta, justamente para que a gente atenda aqueles que realmente têm a necessidade. Só que a gente não pode deixar o paciente aqui na porta sem uma maca. Então a gente está também buscando esse caminho, buscando aí das pessoas nos ajudarem também com choval, porque está ficando escasso. Então todo esse movimento que a gente fez no ano passado, agora é a hora de movimentar mais ainda. E onde tem espaço para essa ampliação, para aumentar o número de leitos? A gente está aumentando já em espaço, a gente está adequando o hospital para o TECOVID. Áreas, por exemplo, que a gente está projetando de uma área que dá para mais 15 leitos, que é uma área que é uma área imensa, que não precisa nem, hoje, vamos falar no grosso modo, trazer contêiner, a gente não precisa porque a gente tem uma área, só que tem que adequar essa área para receber esses novos leitos. Então a gente está adequando. Esses 10 leitos de UTI a gente já está adequando há 3 semanas, que agora a gente vai conseguir realizar e entregar na semana que vem. A gente chama atenção, como o doutor Francisco colocou, é na questão da mão de obra. A gente hoje está precisando de mão de obra, de fisioterapeutas, de técnicos, de enfermeiros e de médicos. Principalmente médicos. Nós temos uma preocupação grande, que imagina que para cada 10 leitos eu tenho que ter uma equipe de médicos, e nós estamos aí com duas equipes de médicos, mais a UTI convencional, três equipes de médicos em UTI, e estamos indo para a quarta com essa de UTI. E isso precisa de uma nova equipe. Nós estamos com uma equipe com a escala já prevista e cheia até o dia 9 de abril. A partir do dia 9 nós temos que criar ainda, achar mais novos médicos para poder compor essa escala. Hoje, pacientes com sintomas ou com a Covid-19 que primeiro passam pela UPA, eles estão conseguindo vaga no hospital ou não? Bom, assim, a gente tem uma referência que é Campo Grande, tá? Então, se a gente está ali lotado, a gente mantém ele em uma estrutura que a gente ainda tem montada para a Covid, extra os leitos dentro do nosso pronto-socorro. Enquanto a gente consegue vaga para Campo Grande. Nossa ideia com esses 10 leitos é garantir uma sustentabilidade, pelo menos por algum tempo. A gente não sabe como é que vai se comportar a procura de leitos, né? Mas a gente já está vendo que chegamos no ápice. Então, talvez esses novos 10 leitos sejam ainda preenchidos rapidamente, né? Então, a gente está preocupado aí sim. A gente já tem sinalizado aí o município, o município e o estado, para a gente ampliar esses leitos ainda além desses 10 leitos. Leitos de enfermaria, não é só Covid que a gente tem, né? A gente tem outras patologias, que é o que preocupa muito o corpo clínico hoje, que também está abatendo a nossa porta. Nós temos um surto de dengue e um surto de Covid, em que a gente está, graças a Deus dando a resposta. Eu peço desculpa até à população, porque assim, as pessoas chegam na nossa porta e reclamam da demora do atendimento. E a gente está atendendo todos, a todos. Então, a gente está atendendo a todos com todo carinho e demora um pouco, demora. Porque o nosso fluxo interno está muito grande. E esse fluxo interno faz com que as pessoas esperem um pouquinho mais. E mesmo assim, a gente está contratando pessoas para que esse fluxo aconteça. E a gente atenda na mesma qualidade e no mesmo tempo esperado. A gente sabe que essa não é uma realidade de três lagos. Infelizmente, é uma realidade do Brasil, né? O mundo também passa por essa pandemia. Por isso que o hospital também fez algumas adequações. Inclusive, até proibiu algumas visitas. Atendimento só urgência e emergência. Nesse momento que a prioridade é atender esses pacientes que necessitam de vagas na UTI, né? O Hospital Auxiliadora, desde o início da pandemia, ele está meio mutante. Mutante de se reinventar, de mobilizar e se desmobilizar. Olha o que a pandemia fez conosco nesse último ano. A gente mobilizou estrutura, desmobilizou estrutura, mobilizou de novo estrutura. Isso é um exercício muito pesado para a equipe. A equipe, graças a Deus, tem dado a resposta. E não tem se entregado num momento bem difícil. Que é estar presente mais tempo dentro de uma instituição que a gente já fica. E cada dia é um momento. Então, a gente tem uma preocupação grande. Fornecimento de gases. Não é com fornecimento de gases para o hospital. A gente tem uma preocupação grande. É com aquele gás que ainda, além da nossa usina, é necessário que o fornecedor nos traga. E o Brasil está faltando oxigênio, né? Então, tem regiões de outros estados precisando de oxigênio. Esse oxigênio, provavelmente, desses estados que estão com mais nível de oxigênio, emprestam esse oxigênio para outros estados. Então, nós nos preocupamos muito com isso. E nos preocupamos. Quando teve, teoricamente, um ensaio da greve dos caminhoneiros, a gente ficou um pouquinho mais preocupado ainda. Então, saúde é uma coisa que a gente não tem greve. A gente tem que manter esse abastecimento. Então, nós somos otimistas, pensamos positivo. Estamos aqui para atender a população. A equipe médica está voltada para dar assistência. E a gente quer garantir a todos que tenham um atendimento qualificado para isso que a auxiliadora está aqui. Obrigada, Calderão. Então, a gente até pede para a sociedade, para os empresários, quem puder colaborar com o hospital auxiliadora, quem dispõe de poder aquisitivo, por exemplo, fazer doações de camas, enfim, de enxoval, o que for necessário, para que entre em contato com a direção do hospital. Eu volto aos estúdios.